Felocê! Sócio, sócio, sócio Assim vou te chamar Assim você vai ver Sócio, sócio, sócio Assim vou te chamar Assim você vai ver Tá bem, tá bem, tá bem Ela é Letra minutinha Tá bem, tá bem Na preta pretinha Na preta pretinha Eu ia lhe chamar enquanto foi a vaca Lhe chamar, 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 chamar Andra a voz e a janela, e vem ver o sol nascer Andra a voz e a janela, e vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que vivia voando, me vacuando para nunca mais Ai, 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 a saudade que não tem a dor Mas a voz e a janela, e vem ver o sol nascer Mas a voz e a janela, e vem ver o sol nascer Vida, 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 vida Vida, vida, vida E você é a minha doceirinha E você é a minha doceirinha E nesse dia eu vou ser o meu papai A paz, 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 a paz A porta e a janela De beber o sol nascer A porta e a janela De beber o sol nascer Eu sou um pássaro que vivo agora Viva agora Ai, 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 a saudade Não venha me matar Ai, 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 a saudade A porta e a janela De beber o sol nascer A porta e a janela De beber o sol nascer Nesse dia, ele tá fedia E você é a minha doceirinha E você é a minha doceirinha Só vou tomar sozinha E aí, você foi com o sofá, vai lá, sofá, sofá Você foi com o sofá E aí, que conta agora, polícia